Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Concebe os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé A minha paz nenhum dinheiro vai comprar E nessa vida uma coisa eu aprendi Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui Preserva a gratidão no meu coração E isso ninguém pode desmatar Somos dilemas, sou meu inimigo, meu herói Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Conservo os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé A minha paz nenhum dinheiro vai comprar E nessa vida uma coisa eu aprendi Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui Preserva a gratidão no meu coração E isso ninguém pode desmatar Somos dilemas, sou meu inimigo, meu herói Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Oh, não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Somos instantes feitos de agora Eu vou seguir com fé Eu vou seguir com fé Eu vou seguir com fé Conservo os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Lá fora O que será de nós amanhã Eu vou seguir com fé Eu vou seguir com fé O que é isso?